Estamos de volta com muita força. Agora estou a caminho de um podcast. Filho da Mãe! Hi, besties. Cala-te com o chão. Hoje estamos aqui em Santa Apolónia, vou fazer uma puta de uma entrevista, filho. Tudo bem? Tudo bem. Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. É verdade, faz uma semaninha que não dropamos vídeos. Mas agora estamos de volta com muita força. O que acontece? Acabei de vídeo a clínica, que eu estou a fazer um tratamento aos dentes. Vou fazer os dentes todos para deixar de ter uma cremalheira, de não ter medo ao susto. Estou agora com provisórios para os dois implantes. Como vocês podem ver, já tenho aqui dois dentes provisórios até os implantes chararem e criarem osso. E pronto, estou nesse processo. Agora estou a caminho de um podcast. Estou a caminho do Ajo Tóxico, é o nome do podcast. Estou super atrasado, super atrasado. Devia ter chegado lá ao meio-dia, já é uma da tarde, mas a Seneca não. A Seneca clínica demorou um bocadinho mais, porque eles tiveram que fazer os provisórios de raiz com resina. Vamos para lá, vamos ver qual é a vibe de lá, fazer o podcastzinho. Logo a seguir, comer qualquer coisa e vamos a uma entrevista para uma revista, que é a Deer. E depois dessa entrevista com a Deer, vou ter umas reuniões. Esperemos que haja conteúdo fixe neste podcast e na entrevista. Pessoal, como vocês sabem, não tenho estado a dropar vídeos, porquê? Para já, estou com muito trabalho na Rive Studios e era muito difícil eu estar a fazer daily vlogs e estar a trabalhar nos vídeos. Tipo, basicamente, eu ia fazer vlog na secretária a fazer vídeos. Pronto, mas vocês sabem, e já falei com muitos de vocês no Instagram, em relação ao conteúdo diário. É complicado, porque a maior parte dos vídeos diários, quando não há assim nada especial a acontecer, sou eu dentro do carro, a almoçar, dentro do carro outra vez, tipo, a ir para sítios. Mas, vamos voltar com os vídeos diários e se o conteúdo não é bom, não é bom, mas ao menos vocês estão connosco e estão a seguir o nosso cotidiano, normal. Não se esqueçam de dar like, subscrever o canal, ativar as notificações para não perderem vídeos e ficarem vivos. Acho que é muito importante também. Santinho. Filho da mãe! Também me fazes boi a isso, mano. Fazes-me boi a isso. Eu ando de espirro. Ontem de ontem à noite, mano. Ontem à noite ia tomar o comprimido e tu? Santinho. Mas eu não te tapei a boca, tu pediste espirrado. Tu pediste espirrado, mano. Eu também, mano. Bem, já chegamos aqui ao spot. Curiosamente, é o sítio onde a Dasha tem curso, por acaso. A frase elevadora de hoje é Rejeita a bueda podcast e depois, por razão nenhuma, aceita um. Até podes pôr assim para o lado? Se tu preferes. Não, está aqui se posso. É? É, acho que sim. Vai, Maggie. Deve? Vou fazer aí. O que vais fazer aí, Paulo? Posso? Posso. Hi, besties. Pode dizer hi, besties. Podes dizer à tua mãe. Não, não vou dar. Vou fazer isso. Vais fazer isso. Não vou fazer isso. Vais fazer isso. Diste só, tipo. Não posso. Sabe o que é que vai acontecer se eu disser isso? Uma coisa séria. Se eu disser hi, besties, dessa maneira, eu vou ser completamente enchevelhado nos DMs. Completamente. Percebe. Vou deixar de seguir, mano. Desculpa lá. Percebe. Eu era do Sporting, mano. E tipo, tu fizeste aquilo. Podes fazer uma intro à tua maneira. Uma intro à tua maneira. Qual é que é tu intro? É que é tropas. Pronto. Minhas poliram, bueno, e entretanto eu pensei, epá, deixa-me lá aqui mostrar um bocadinho da minha pessoa fora daquele alter ego que é o Oli Boyle. Sim. Então comecei a fazer aqueles vídeos de supermercado e também, pronto, começou a polir também. Sim, mas também mostras um bocadinho dessa personagem. Um bocadinho, sim, sim. Não é tão carregado. Sim. Não é tão carregado, mas sim, sim. O Oli Boyle mostra mais o meu ser da aldeia. Estás a ver? Porque eu sou de Lamego, nasci de criado lá e pronto, aí eu solto-me mais nessa vertente. Quanto tempo é que demoras nós vamos marcar? Deve que eu já há quanto tempo? Eu, 5 minutos, 5 minutos. E pensa nos trazes na boa? Na hora, na hora, na hora. Posso testar isso? Podes, na boa. Posso? Eu também posso testar isso. Não há palavras nenhumas aqui, mas... Pois é isso. Ah, e uma nos teus óculos. Tens aí uma nos teus fones. Tens aí a Vogue. Vogue. E aí, Sony? Vogue, Sony. É que isto é difícil. Para mim, é. Tipo, ver em que eu posso. Está a precisar dormir ou é só a mim? O pessoal faz bem isto, que é, eles fazem batota neste jogo. Estás a ver? O jogo não podes mudar. Não podes mudar. A palavra tem que estar dita ali, estás a ver? Letra por letra. O que tu podes fazer é comer-vos uma letra no fim. Tipo, no máximo, estás a ver? Por exemplo, lembram-se da piada do limonada light? Se calhar ainda não viram esse vídeo. Foi o último que saiu. Eu já vi todos. Eu vi todos também. Qual é que é a limonada mentirosa? E tipo, limonada light. Só que o T... Light. Light. Estás a ver? Light. Às vezes podes fazer essa batata. A brinjela. Mais fixe da Tuga? Obrigado. E mais visto também. E mais visto também. A ver se bem. A ver se bem. Verdade. Agora eu sempre tenho aquela coisa. Pois é, eu devia perguntar isso. Qual é que foi a escolha? Eu percebo que é a escolha diferente. Mas sim, mas não queria um diferente a azeiteiro. Não, um branco. Um cinza. Um branco que é tipo... 90% do tempo. E esse é um prateado? Isso é super normal. Um dourado. Dourado era azeiteiro. Dourado era mais... Ah, mas era mais fixe do que hoje. Era muito azeite, era muito azeite. E a roxa não é? O dourado... O dourado só fica bem mesmo em carros exóticos. Tipo Lamborghinis e não sei o que. E mesmo assim acham um bocadinho azeiteiros. Ok. Nestes carros tens de ter cuidado porque não temos linhas muito fortes. Ah, ok. A Tesla não tem linhas muito fortes. Um Lamborghini tem. Diz-me que ter qualquer, mas ali em cima ficava bacana. Sim. E os Minions no carro ficava bacana. O carro. Mesmo visível. Passa a vida a ser apiandiva. Pois, pois. Isso é que é um grande problema. Eu não tenho esse problema. Eu não porque eu tenho... Imagina, eu estou mesmo dentro das legalidades. Estás a ver? Tipo, eu acho que... Lá está. Eles deixam-se levar ali pelo hype do look que vai ter e pensam... Ah, vai ser tranquilo. Pois não é. Estás a ver? Qualquer coisinha eles vão pegar. Mas eles também percebem-se fascínio e querer por sempre um bocadinho mais. Sim, queres ser um barra do lado. Yeah, é essa a cena. É viciante. Mas eu não. Mudei o livreto. Já está roxo no livreto. Se aparecer o bofia. Tipo, aí tal, deixa lá ver a ideia. Está aqui. Eu acho tóxico. Raparigas comprometidas. Mandar de mentes. Não, não, não. Ah, isso é um assunto mais grave. Vocês, calhar, vão me odiar. Mas é na boa sua. Vestirem? Vestirem roupas extremamente reveladoras. As comprometidas, porque as solteiras já falam isso. Sim, sim, sim. Mesmo que saiam com o namorado de mão dada. Sim, é o problema que estão a comprometidas. Mesmo que andem de mão dada com o namorado. Eu estou a perceber. Acho tóxico que vestirem-se. Mesmo mostrar tudo. É um desrespeito. Não, eu julgo. Porquê? Eu percebo. Cala-te, concha. Deve haver uma concha qualquer a ver, certo? É, fiquem vivos para o próximo. Fiquem vivos para o próximo. É, tipo, mantenham-se vivos, estás a ver? É como tu acabas de se filórdir. Fiquem vivos para o próximo. Porque se não ficarem vivos não há próximo. É verdade. É isso. Para eles. Para ti há. Para mim, sim. Se estiver vivo também, sim. Pronto, ficamos à espera do vídeo do Pinho Doce, do continente. Ah, não. Lindo logo. Não, o Lidl já foi. Ah, o Lidl já... Não vou lançar mais nenhum no Lidl. Porquê? A segurança é muito apertada. Plot twist. A segurança é a expulsão do supermercado. Pois, e se de facto não pensamos mesmo. Expulsaram-me uma vez. É normal. Mas... Mas voltaste. Fui ao outro. Pronto. Passo bem. É isso. Há soluções para tudo. Exato. Bem pessoal, já terminámos aí o podcast. Estamos feitos. Preciso de almoçar. E é isso. Pessoal, ainda não renovei o selo do carro, por causa dos parqueamentos da EML. Tenho que pagar 12 euros por ano para não pagar par. E ainda não renovei. Já levei duas multas. Ainda não renovei. E eu espero não chegar aqui e ter uma multa. Por favor, rezem agora, neste momento. Rezem, rezem. Espirro de felicidade. Carrega a espelha, já. Rapazes, sou para camponesa. Estou a sopas agora e nunca comi esta. Está frio. Pois. Mas está-se bem. Ok pessoal, vamos agora preparar para mais uma entrevista. Desta vez vai ser para uma revista chamada Dear. E já estamos atrasados. Carrega a mão! Érico! Como é que? Tudo bem? Como é que é? Tudo bem, prazer. Olá, estou bem. João. Então vamos? Bora. Malto, então. Eu tive a atenção. Começámos cá fora. Ok. E depois vamos andando, subimos as escadas e acabamos lá em cima. Ok. Já lá tens as cadeiras prontas. Já estamos a isso. Bora. Não, não. Depois vai andar. Depois vai para o que você pode fazer. Posso? Hoje estamos aqui em Santa Apolónia. Eu vou fazer uma puta de uma entrevista, filho. Como é que é? Olá, Francisco. Como é que é? Está aqui o entrevistador. É profissional. Posso? Temos microfones e tudo. Portanto, foi bem. Eu tenho uma entrevista também, se quiseres. Posso? Pode. Tranquilo. Não, mas hoje eu estou partindo. Ah, hoje sou eu. Ok. Está bem. Hoje não vais cozinhar, está bem? Hoje não vou cozinhar? Mas vou-te apresentar uma das melhores cozinhas de Lisboa. Ah, é? Pode. Vamos embora. Ele está-me a prometer muitas merdas. Vamos embora. Tens um mágico a fazer truques de magia. Depois do nada ele desaparece. Há bailarinas em cima do balcão. Grande cena mesmo. Grande cena. Só uma coisa. Por causa de todos os que me deram para mim. A sério, por exemplo. Não, porque eu não gostei muito de Madrid. Por que é que não gostaste? Tu gostaste muito de Madrid. Gostei por causa disso. Só por causa disso. Só por causa disso. Só por causa disso. Se queres, só visse só um sítio. Pois, pois, realmente. Não, mas Espanha come-se mal. É assim? Come-se muito mal. Come-se muito mal. Imagina-se que está muito bem. Imagina-se que come-se. Imagina-se que não come-se mal. Imagina-se que não come carne nem peixe. Portanto, para mim, fica... Não comes carne nem peixe? Nem peixe. Ou seja, peixe esteriano? Sim. O que é que tu farias para mim? Um bife de couve. Vou se calhar aqui. Então vá. Eu sei como é que é. Acho que agora podemos começar a falar a sério, não é? Bora. E uma vez por todas. Onde é que tu nasceste? Lamego. Mesmo Lamego? Nascido em Lamego. Até que idade? Lamego. Bem, a minha vida foi um bocadinho... Vou-te explicar do início, ok? É isso que eu quero. Então é assim... Eu, a minha mãe, estava grávida de mim, não é? Tinha-me na barriga e disse... Olha, vais nascer à minha terra, o que fazes? E eu lá embaixo disse... Ah, se bem, tranquilo. E fomos. A minha mãe foi lá, esteve-me lá. Voltamos para baixo, para Lisboa. Sim. Mas depois a minha mãe separou-se do meu pai e a minha mãe voltou para a terra. Ao meio do terceiro ano, ao meio do terceiro ano. Então, já sentiste esta separação. Se não sei, sete, oito anos, está a ver? Sim. Já. Entretanto, fui para Lamego e entrei na escola ao meio do terceiro ano. Pronto, depois mudei de escola outra vez, lá em Lamego ainda. Mudei outra vez de escola, outra vez eu percorri as escolas todas de Lamego. Só não percorri a Sé. Porque não te portavas bem? Não, porque... Estava a ser difícil para mim... Imagina, a escola para onde eu fui para lá no terceiro ano só tinha até o quarto. E, ou seja, eu acabei o terceiro ano ali e depois fiz o quarto ano. E depois tive que sair, obrigatoriamente. Não havia lá quinto ano. Pronto, e fui para uma escola no quinto ano. Mas depois fui para um colégio, estás a ver? E aquilo não deu muito certo. Eu portava-me um bocado mal. Fazia teatros na minha sala de aula. Mas tu és esta pessoa deste tempo, uma pessoa super agitada, super... E ai, ué, ué, ué. Por que és ir para a terra? Ué. Se calhar sou. Não consegues ficar muito tempo no mesmo sítio. Vou tentar. Não, mas na vida? Não consigo. Não consegues. Já passou. Bem, já terminámos a entrevista e agora tenho uma reunião muito importante em Alvalade. Portanto, temos que ir a correr para o Tico-Tico, que é um restaurante em Alvalade. Ora lá, gostei muito de falar aqui com o Fabian. Fabian, muito fixe. Muito bom entrevistar. Bem, pessoal, mais uma reunião terminada. Estamos na penúltima reunião. Ainda me falta ter uma reunião às sete. Está a ser um dia ué da corrido hoje. Estamos só a andar de um lado para o outro e ter com pessoas e a fazer cenas e ir embora. Está a ser super pragmático. Agora vamos até casa dar uma relaxada. Pessoal, o Américo diz que está a se sentir mal, dó-lhe a cabeça, etc. Ele diz que ele é sempre assim por causa do sol no verão. Ele sofre mesmo disso. Tipo, quando apanha muito sol, fica-lhe a doer a cabeça. Não, não, não. E eu agora estava-lhe a dizer. Então, mas pronto, queres tomar o borfeno e tal. E ele, vou ficar aqui um bocadinho. E eu já sangro. E eu. Já sangras. Do tipo, já pensei, tem o período deste gajo. Já sangras. E fico bem. Depois olho para ele e eu. Já sangras. E tu, já, mano. E ele disse assim. E ele disse assim. Já, mano, vou sangrar. Oh, pessoal. É uma cena que eu tenho deste puto, meu. Tipo, eu depois de ter essa cena dor de cabeça. E doi-me esta parte aqui das vias nasais. Esta parte das vias nasais. E doi-me aqui esta parte. E depois, quando eu fico aqui a relaxar um bocadinho. Quando eu levanto, sai-me sempre, tipo, nariz daqui das vias nasais. Sai-te sempre nariz das vias nasais? Não, sangro. A mim também me sai pichas pela via pichal. Oh, velho. E sai-me cus pelo anos. Ai, américo, américo. E aí, rapazes. Vamos ter aí reunião agora. A última de todas. E depois, acho que vou comprar aí uma peça fodida na Fashion Clinic para ir para Braga amanhã. Está a pensar em comprar umas calças e uma t-shirt? Já vamos ver. Já vamos ver se encontramos. Há uma cena bacana, já. E aí, aqui, um franinho inteiro. É só um pecado. O pessoal, este aqui é o Gonçalo. Ele contactou-me, basicamente, para reunirmos um bocado e falarmos sobre a questão dele de fazer os clipes. E de espalhar, basicamente, o sumo do conteúdo que nós fazemos. Portanto... Por isso, agora virem, se for abrirem o TikTok ou o Insta, literalmente, só virem a cara dele. Muitas vezes fora de contexto e muito polémico. É obra deste Nino. É obra deste Nino. Esta é muita louca, mano. Muito. Beef tartar naquela... Eu já tinha dito para leváres. Só que tu aprontas. Vamos ver se combina. Combina, sim, senhor. Se não encontrar nada de melhor... Levas essa, não é? Já. All right. Já, é o que estava a dizer. É o que estava a dizer. A Dourada era capaz de fazer com a vibe que tu queres passar no vídeo de um champanhe a cozinhar. Aquela cena mais de luxo. Yeah. Mas para o outro lado, estavas a dizer que também ia ser dia de piscina. Se calhar é dia de piscina. Há aquela cena azul também. Yeah, a cena azul, acho que vai ficar muito xix mesmo. O que é que me fica melhor? Uma coisa destas? Pau. Passas mais a vibe, assim, um bocado mais colorida, acho eu. Não sei. Yeah. Mais vivo. O branco faz-te mais sério. É. Já não é muito... A vibe que tu queres passar. Não sei. Ok. Yeah. Faz sentido isso. Faz bem sentido o que estás a dizer. Ah, é uma coen. É uma coen. Eu disse assim, boi de cor, mas... Posso ver? Claro. Sinalidade não lhe falta. Eu vejo os vídeos. Veterano. Vamos lá, assim, irmão. Quaresma, desculpa interromper. Tudo bem? Tudo bem, mano. Dá para tirar uma foto? Não, tranquilo. Queria estar a chatear muito, para ver as minhas compras. Olha, ele tem facetas também. É um prazer, prazer, irmão. Mordem-se bem. Até a próxima. Grande abraço. Por isso aí, bom trabalho. Até já. Até cá. Tchau. Aparece mais vezes. Apareçam. Tchau. Tchau. Se diz o Ronaldo aqui, liga logo. Ok, pessoal. Foi este o vlog. Já peguei as minhas pecinhas. Acabei por levar aquele fio. É a camisa da Valentino. E amanhã. E amanhã temos um ganda chute para fazer, para a coincidência, para a champanhe, vou fazer a ganda beef tartar. E é isso. Estamos all set. Outfit check. Está tudo. Não se esqueçam de deixar like, comentarem o vídeo e partilharem e ativarem as notificações todas as notificações todos os dias e ficarem nisso para o próximo. Uuuuh.